Livro do Guilherme. Esse livro tem nove atividades do nome, quantos anos você tem, as vogais para a criança encaixar, a imagem na inicial correta, dos números também para colocar no lugar correto as quantidades, as formas geométricas para fazer a ligação nas imagens corretas, higiene bucal para a criança escovar os dentinhos do jacaré, falar que é a importância de escovar o dente, amarra os cadarços, aprender a amarrar os cadarços, que horas são, aprender as horas, mexer os ponteiros, minutos e horas, e por último, calcule do macaquinho, quantas bananinhas tem, mais quanto ele tem aqui e colocar o valor.